...informação que a gente está tendo aqui e de altíssimo nível. Eu estava conversando com o professor Vivaldo agora há pouco e, de fato, isso está muito além da expectativa original que a gente tinha pensado. E antes da gente partir para esta última sessão, o professor Vivaldo queria falar algumas palavrinhas com vocês sobre uma questão que nos inquieta, inquieta a todos. Então, Vivaldo, você. Eu tenho que falar, porque no início eu disse a vocês que eu era o Adalberto Val, eu era o Ed Raul, exatamente. Então, eu quase não falei, me pondo no meu lugar. Mas eu não estou aguentando. E a professora ali me provocou. Pelo seguinte, há uma coisa que eu reclamei com a academia, o Adalberto e eu reclamamos com a academia, não há um jornalista nesta sala. O Globo, Folha de São Paulo, o Estadão. Cuidado. Cadê? Levanta a mão aí. Não ouvi, não ouvi. Eu sou surdo da esquerda. Sim, tá bom. Então, nós vamos ter... Veja que coisa milagrosa. Nós vamos ter a divulgação do que fazíamos aqui na França antes de tê-la no Rio de Janeiro e no Brasil. Isso é exótico para nós, não é? Pois bem, mas não ouvi isso. Por quê? Está bem? Você não conta. Você não está na casa. Sim, mas eu falo... Eu sei. Pois é, mas tem que ter. Mas não faz... Sim, tá bom. Mas é o que eu estou lhe dizendo. Nós ainda somos exóticos. O que fazemos vai para a Europa antes de ficar por aqui. Pois bem. Mas isso é folclore, apenas a reclamação. Mas a coisa que mais nos incomoda, e acho que é a vocês, é que nós estamos falando para nós mesmos. Eu não entendo disso. Eu fiz história natural, mas não sou mais um naturalista. Eu tenho até que tomar cuidado para não pensar que eu sou não naturalista, mas que eu sou naturista. Não, sou naturalista de formação. Certo? Tem que tomar esse cuidado. Eu contei no início, você não estava aqui, Klaus. E quando eu comentei com uma jovem professora, que eu tinha feito história natural, vou repetir a brincadeira, ela me perguntou, da idade média, da idade antiga, moderna, eu digo, não, professora, muito antiga. Mas muito bem. Então, diante disso, eu ouço essas coisas e elas me tocam ao coração, porque eu comecei lá na zoologia, na botânica, na mineralogia, na geologia, na paleontologia. Eu quase fui botânico, quer dizer, quase fui paleontólogo, mas depois eu mudei de ramo, acho que talvez esteja errado, mas agora não dá mais. Depois dos 70 anos, não dá para recomeçar. Tem só que continuar tocando. Mas o que é mais curioso é que nós estamos falando para nós mesmos. Isso é um equívoco. Eu também já falei para o meu colega aqui. Nós temos que pedir a academia, porque o que nós falamos aqui, que será escrito, passe para a sociedade. Se a sociedade não souber disso que aqui, e parece que a sociedade não sabe, de certa forma, não é? Não sei se vocês veem isso, mas a sociedade não sabe muito do que nós estamos discutindo aqui. A sociedade é enganada com uma notícia global, com uma Amazonas, vai ter o desmatamento, não vai, vai, não vai. E nós estamos cheios de ouvir isso. Mas a sociedade tem que saber. E a sociedade tem que saber através da gente. E a minha proposta é que, nesse texto que vocês vão elaborar, mesa a mesa, existam propostas de solução. O cerrado foi destruído. Não pode ser a solução de replantar o cerrado, como fez o homem aqui na Floresta da Tijuca. Não pode ser. Mas tem que existir uma solução para o problema. Está certo? Não podemos parar com o cultivo de soja. Mas tem que existir uma solução alternativa. Explicar um pouco isso para a sociedade. Eu acho que nós temos que fazer um documento que tenha soluções, que não tenha só a reclamação. De chorar, nós choramos muito o tempo todo. Agora vamos apontar para frente alguma coisa. Isso é o primeiro. E a segunda, eu comecei a minha carreira de professor lá na escola primária. Não como normalista, mas que estava precisando de dinheiro. Em lugar de trabalhar numa loja de roupa, eu fui dar aula numa escola primária, curso de admissão ao ginásio. Vocês não sabem também o que é isso, que é muito antigo. Admissão a Pedro II. Não é só eu e a minha professora que sabemos disso. Admissão a Pedro II, escola normal, essa coisa toda. Eu fui dar aula de matemática por lá. Pois bem, então eu sei bem o que é essa carreira de ensinar e vivi isso como professor a vida inteira. 55 anos de carteira assinada, como se diz, antes de me aposentar. Mas nós temos que falar para essa garotada. Porque a nossa geração está mal. A geração exatamente abaixo da nossa está dominada, como se diz por aí. Está dominado. Está tudo dominado. Nós temos que salvar, são esses garotos, jovens, adolescentes, que precisam saber disso. Em vez de ficar achando que o bonito são as savanas africanas, existem savanas na África, não é professor? As savanas africanas, as nossas também são. Essa primeira aula do Kleber aí, eu quase que chorei aqui na frente, vendo coisa bonita na tela. E como é que a gente pode fazer isso? Também outra vez a academia pode nos ajudar. Vocês poderiam produzir vídeos, vídeos curtos, realmente curtos, bonitos, para que a academia bote isso. Está aqui o nosso chefe de gabinete. Bote isso no YouTube ou leve isso como vídeo para entregar para as escolas. A academia pode fazer uma pressão junto às secretarias de educação, de prefeituras ou de Estado, para que isso seja introduzido na escola, esses garotos da escola, pública e privada também, que seja. O importante é que criança é criança e que isso seja difundido entre as crianças, porque eles é quem vão representar o próximo passo. Por enquanto, nós e os que estão perto da gente, aqueles que nós formamos, estão dominados. Perdeu, perdeu. Meu irmão, é o que se diz. Então, acho que tem que fazer isso, trabalhar na ideia. As imagens que vocês mostraram aqui, virando um vídeo, de você lá, o gaúcho, que mostrou aqueles pampas todos. Fazer disso um vídeo para essa garotada saber. Eles não sabem disso. Ontem estava me falando aqui o Samuel, quando eu comentei isso com ele, o colega lá de Curitiba. Ele disse, Vivaldo, eu só aprendi o que era lixo reciclado com o meu filhozinho, que estava na escola primária, que chegou em casa. Papai, está errada a maneira de jogar lixo fora aqui em casa. E começou a mudar. Bom, somos nós quem temos que mudar, é isso que eu ia dizer. Estou tão indignado quanto a professora. Agora, temos que manifestar, como disse a minha colega lá, Elisa, você foi primorosa quando você apontou. Olha, a gente tem que falar para a sociedade. Não adianta só falar aqui, vamos ficar todos chorando, nos debatendo. Ai, que droga. Não. A sociedade tem que saber que Brasil é esse, que Brasil é esse nosso. Eles têm que saber disso. E temos que arranjar um jeito. Esse documento que vai ser feito, nós vamos tentar trabalhar bastante neles. Vocês vão mandar, nós vamos mexer nesse negócio para tocar, para divulgar isso. E uma outra coisa que eu pedi a Adalberto, acho que ele há de concordar comigo e vocês também. Não vamos fazer um documento enorme. Ninguém aguenta ler mais do que duas, três páginas, por favor. Quem é daqui que gosta de sentar e passar 50 páginas, daqui a pouco as 50 páginas vão virar um xarope para a gente poder ler. Vamos fazer coisas objetivas, pequenas, o problema está aqui e uma proposta alternativa é essa. Isso a gente tem que fazer. E aí nós vamos difundir essa história. Professor, desculpe. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Essas observações. Eu realmente concordo com elas. Eu acho que a gente gosta daquilo que a gente conhece. Aquilo que está lá escondido no meio da Amazônia, no meio do Pampa, no meio do Cerrado, no meio da Caatinga, acaba ficando esquecido. A gente não conhece aqui. Está certo? Então, eu acho que produzir material para levar uma mensagem de que isso é vida, está certo? Como disse o Eliezer hoje de manhã, a gente é capaz de sintetizar tudo. Menos a vida, menos a felicidade. Portanto, preciso a gente levar esta informação aos jovens, está certo? Eu acho que isso é de fundamental importância. Eu tenho dito várias vezes, desculpa, Júlio, eu tenho que dizer isso. Nós temos que colocar a ciência no colo da sociedade. Se a gente não colocar a ciência no colo da sociedade, a gente vai viver momentos, muitos momentos como esse. Lembrem, um ano e pouco atrás, nós extinguimos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje, junto com a extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi extinto o Ministério da Cultura. A movimentação popular levou à recriação do Ministério da Cultura na semana seguinte. O Ministério da Cultura está aí. Mas não levou à recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Por que isso? Porque teatro, música, cinema, faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo vê. Agora, você lembra quando você usou ciência pela última vez? Eu estou usando agora. Mas todo mundo lembra? Você sabe de onde veio a aspirina que você tomou para dor de cabeça? O cafezinho que nós acabamos de tomar? A viagem que acabamos de fazer? A tecnologia que nós estamos usando para colocar os bandidos na cadeia agora? É verdade. E quando a gente está dizendo isso, é preciso também ter em conta que muitos de nós, Vivaldo, vários que estão aqui, lutamos na nossa vida para ter democracia, mas lutamos contra um ideal. Nós sabíamos quem era o interlocutor da gente. Hoje, o nosso interlocutor está disfarçado debaixo de uma lei com prerrogativas legais que não nos ouvem. Nós não temos ciência para conversar com esse pessoal. A conversa é outra, é no outro nível. Portanto, nós precisamos refletir um pouco sobre essas condições todas. Gente, vamos para a nossa última parte. A Biodiversidade Brasileira e a Agenda Internacional. O professor Carlos Jolie vai ser o coordenador desta última sessão. O professor Jolie é da Universidade de Campinas. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Val e ao Vivaldo, especialmente ao Vivaldo pelas iniciativas aqui no final, porque acho que realmente a gente precisa sair dos muros da academia para conseguir movimentar. Não vamos ser a força dos artistas para conseguir reconstruir o ministério, porque não temos o mesmo apelo junto à população. Mas precisamos fazer com que a nossa presença seja importante que as pessoas saibam no dia a dia o que elas estão utilizando. Essa mesa foi composta, para finalizar, para a gente mostrar um pouco a questão de como nós estamos representados também na agenda internacional. como que o Brasil se coloca nessa agenda. Bom, não, já liguei. Essa figura que todos nós conhecemos, nós somos o país número um em termos de biodiversidade. Talvez o que a gente não se lembre com tanta frequência é que nós temos, desde antes da chegada dos europeus, uma diversidade gigantesca de grupos indígenas. Nós tínhamos cerca de 300 e poucos diferentes grupos, e eram mais ou menos 5 milhões de pessoas. E depois da chegada dos europeus, isso continuou, essa diversidade, porque nós recebemos diversas vindas, diversas ondas de migração da Europa para cá, de diferentes países, até o início do século, e no início do século passado, também a migração de japoneses e de árabes. Então, nós criamos uma diversidade cultural e mantivemos uma diversidade gigantesca, o que acabou fazendo com que o Brasil tivesse não só uma enormidade na sua diversidade, como ela tem uma enormidade cultural e de outras formas de conhecimento que não o científico. A gente lembra dessa figura que o professor Pena passou para nós, da nossa mistura, que, portanto, do ponto de vista genético, somos todos absolutamente iguais, uns com deficiência em pigmentação, como ele colocou, e outros com uma pigmentação acentuada. E é inegável, como o Thomas colocou, e o Jean Paul também, na última palestra, que o Brasil ganhou um destaque na ciência internacional, na área de biodiversidade. Nós somos um dos países que mais publica, publica melhor, mais recitado. Então, o estudo da ciência da biodiversidade também aumentou muito. E isso se reflete não só no avanço que nós temos aqui, mas também no reconhecimento que a gente tem em fóruns internacionais aonde a biodiversidade é discutida. Então, essa mesa foi composta convidando o professor Braulio Ferreira Dias, que é professor da UNB, foi até fevereiro o secretário-geral da Convenção da Diversidade Biológica, a professora Cristina Simão Seixas, que é do NEPAM, da Unicamp, que atualmente coordena o diagnóstico regional de biodiversidade e serviços equistêmicos, regional, aí se considerando a região Américas, uma região bastante simples e muito homogênea, que vai do Alasca até a Patagônia, sem quase diferenças de ambientes e principalmente de desenvolvimento. E, finalmente, o Fábio Rubio Scarano, que é professor aqui da Federal do Rio de Janeiro, é também diretor da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável e que tem feito essa interface entre biodiversidade e mudanças climáticas. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente tem trabalhado nesse cenário que eu chamaria, em primeiro lugar, o Braulio para começar essa exposição. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Adenita a participar desse debate. E, como o Jô lhe falou, eu estou voltando recentemente, em fevereiro, depois de cinco anos no Canadá, à frente da Convenção Socialista, de Universidade Biológica. Eu comecei minha carreira como pesquisador, professor da UNP desde 82. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nessa discussão é a questão dessa interface de ciência e políticas públicas. E, portanto, em 91, eu aceitei um convite do Ministério do Ambiente para ser o diretor de pesquisas do IBAMA. E eu fiquei durante dois anos lá, patinei bastante, trabalhei muito e não consegui alcançar quase nada em dois anos de gestão. Talvez o mais interessante tenha sido me envolver com a Convenção de Biodiversário, que estava sendo negociado naquela época. E, a partir dessa experiência, me convidaram, em 93, para criar uma unidade de biodiversário do Ministério. Eu aceitei, achei que era uma coisa para um ano, coisa assim, e acabei ficando 20 anos. Mas foi um aprendizado interessante. Eu acho que eu gostaria de estimular todos vocês, especialmente os mais jovens, a explorar melhor esse contexto. Porque é fácil criticar um governo não estando dentro do governo. Muito mais difícil é você se dispor a trabalhar com o governo, trabalhar dentro do governo, porque governo, como foi dito na mesa passada, não é algo homogêneo. É muito heterogêneo. Então, isso traz dificuldades, mas também abre oportunidades. Não é uma coisa monopolítica. Então, há espaço. Agora, a gente precisa de gente que tenha ideias, que tenha vontade, disposta a arregaçar as mangas e tentar influenciar nas políticas públicas. E eu sempre mantive uma carta de demissão pronta lá no meu computador, no Ministério, e quase assinei várias vezes, mas sempre achei que valia a pena continuar, porque havia sempre oportunidades de influenciar. Então, e claro, a gente está reclamando muito hoje do Congresso Nacional, as barbaridades estão acontecendo, está tudo associado com toda essa corrupção que está acontecendo. Mas o Congresso Brasileiro não tem uma coisa que, por exemplo, o Congresso americano, de 72 a 95, teve uma, criou uma unidade chamada Office of Technology Assessment, com a função específica de avaliar projetos de lei do ponto de vista científico e tecnológico, para ver se tinha consistência, para evitar aprovar qualquer porcaria. e isso ajudou muito a manter um nível mínimo de qualidade dos projetos de lei. Nós nunca tivemos isso no Congresso Nacional. Está faltando. Vamos ver se, eventualmente, no futuro, a gente consegue criar algo semelhante. Então, políticas públicas ocorrem em vários níveis, várias instâncias, a partir do governo local, municipal, estadual, o governo nacional e mecanismos, organizações regionais e global. E a ONU é a grande instituição que coordena essas ações globais. Se já é difícil você promover consensos e negociar internamente ao nível nacional, vocês imaginem, no contexto da ONU, quase 200 países. e, pelo menos, as convenções na área ambiental, todas têm que ser aprovadas por consenso. Basta um país levantar a mão e dizer que não gostou e que você não aprova. A vantagem é que não fica ninguém de fora. Isso é bom. Mas a dificuldade de conseguir negociar e aprovar decisões que ajudem realmente a avançar é bastante grande. Mas é um espaço de construção. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco alguns dados, mostrando que o Brasil tem sido um ator-chave no desenvolvimento da Convenção sobre Diversidade Lógica, desde o seu início. O Brasil foi o anfitrião da Rio 92. Antes disso, a outra grande conferência mundial do meio ambiente havia sido 20 anos antes, em Estocolmo, em 72. Durante o governo militar, a posição oficial do governo brasileiro, então, era que o Brasil dava as boas-vindas para qualquer iniciativa de desenvolvimento, não importava o custo ambiental. Essa era a posição oficial do governo brasileiro, em 72. Nós mudamos. O Brasil foi anfitrião da Rio 92, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aprovou a Convenção de Governança Climática, a Convenção de Biodiversidade, os princípios do Rio, o acordo sobre floresta não legalmente vinculante, e uma série de outros marcos legais. Tivemos uma conferência, a COP8, da Convenção de Biodiversidade, em Curitiba, em 2006. Isso foi uma grande oportunidade de aumentar o acesso da sociedade brasileira, dos governos brasileiros, do setor privado brasileiro, para um processo de negociação internacional. Então, depois dessa conferência em Curitiba, aumentou muito o nível de engajamento de todos os diferentes setores do Brasil na Convenção. E o Brasil, desde então, passou a ser sempre um país que levava uma das maiores delegações. Quase qualquer uma dessas convenções, o Brasil sempre manda mais de 50 pessoas. De diferentes ministérios, diferentes agências de governo federal, governos estaduais, locais, setor privado, academia, etc. E fizemos, em 2012, a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que serviu de base os resultados da Rio Mais 20 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, muita gente ficou frustrada porque a gente não conseguiu fechar a negociação em 2012, aqui no Rio, mas aquilo foi essencial e deu base para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é ser atuante. Quer dizer, o Brasil tem uma diplomacia reconhecida no mundo e o momento como eficiente e o Itamaraty, que 40 anos atrás, 30 anos atrás, não via com bons olhos a área ambiental, via com muita desconfiança, como um setor que era visto como impedimento a desenvolvimento econômico. E de lá para cá, cada vez mais, a gente vê o Itamaraty abrindo espaço para a área ambiental e eu presenciei em várias situações e conflitos internos dentro do governo o Itamaraty dando mais força para a área ambiental, para os argumentos da área ambiental. Então, eu acho que isso tem sido uma evolução. O secretariado da convenção, que começou funcionando em Genebra, depois, em 96, foi feito um processo de competição e o Canadá ganhou e levou a convenção para Montreal. Na época, a Quebec queria se separar do Canadá e o governo federal do Canadá fez de todos os esforços possíveis para trazer organismos internacionais para fortalecer a Quebec. Então, daí porque a convenção está em Montreal. Mas a primeira diretora para a ciência no secretariado brasileiro, a Ana Clara Schemmer, da USP. Depois foi um diplomata também, de um outro período. A Ana Clara foi na segunda metade dos anos 90. O Arthur Nogueira, na primeira metade dos anos 2000. Atualmente, tem dois brasileiros lá. A Manuela, que chefia a área de biossegurança, e o Oliver Hillel, com uma agenda grande de turismo, ilhas e uso sustentável. E eu fui o secretário executivo por cinco anos. Então, isso é ocupar espaço internacional, coisa que, em geral, o Brasil não dá muita prioridade. Participação nos birôs, nas mesas que coordenam o funcionamento da convenção. Eu fui membro do birô do órgão científico, o SUBSTA. E o Itamaraty andou ocupando também espaços de birô para a organização das conferências. O órgão de financiamento da convenção é o GEF, é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente. O principal diretor do GEF é um brasileiro, o Alfonso Seca, ex-pesquisador da UFMG, e depois da Conservation International. Está lá desde 2007 até agora. Está uma pessoa-chave lá no GEF. Eu e a Maria Alegretti, nós fomos membros do STAP, que é o Comitê Científico de Aconselhamento do GEF. É um espaço também que tem sido ocupado. Eu queria chamar a atenção que uma convenção como a CDB é uma convenção quadro, que é uma convenção em construção perpétua. Pega um assunto complexo, mesma coisa mudança climática, e você precisa estar constantemente em desenvolvimento daquela convenção. Então, por exemplo, em 93 entrou na pauta a questão de agricultura. Então, como conciliar a agricultura com a biodiversidade? Por um lado, o setor agrícola é o setor econômico mais importante que destrói a biodiversidade e é o setor econômico que mais depende da biodiversidade. Você não faz nada em agricultura com a biodiversidade. Só que há um conflito enorme. Então, isso foi discutido em 96. Eu me aproximei, naquela época, do Clayton Campagnola, que era o diretor da Embrapa Ambiental em Jaguariúna. Eu falei, vamos fazer um paper com uma proposta. Ele pegou o Geraldo Stachetti, que tinha acabado de voltar a doutorado em Cornell, trabalhando com o David Pimentel, e montou-nos um documento conceitual. O que a gente achava que deveria ser feito internacionalmente e influenciar as agendas nacionais para mudar o rumo no tratamento da questão da relação entre agricultura e biodiversidade. Esse foi o paper usado como base para a negociação do programa de agricultura biológica da Convenção de Biodiversidade. Só Brasil e Suécia, na época, apresentaram propostas concretas. Então, isso é uma outra lição. A maioria dos países é apenas reativa. Vai para as reuniões internacionais apenas para dizer o que não gostou dos documentos que foram preparados para essa ou aquela conferência. No entanto, há um espaço enorme de proatividade. Mas proatividade significa que você tem que fazer seu dever de casa. Você tem que fazer uma reunião prévia, você tem que consultar especialistas, você tem que materializar aquilo num documento. Fazer um white paper, botando, olha, esses são os temas centrais, essas são as direções, esses são os mecanismos, etc. Conseguimos fazer isso, esse aqui é só um exemplo, mas do que é possível. Então, a gente definiu a agenda de agro-biodiversidade, e aí destacamos três temas que precisariam de uma atenção maior. E, de novo, o Brasil é que desenvolveu esses temas. Um foi polonização. Eu organizei na USP, em 98, um workshop internacional para a gente discutir o problema de desaparecimento de abelhas e outros polonizadores. E isso serviu de base para depois se conseguir aprovar o Programa de Trabalho Internacional, a Iniciativa Internacional de Conservação e Sustentável de Polonizadores. A Embrapa organizou, em Londrina, um workshop sobre a conservação e uso sustentável de solos, em parceria com a FAO, em 2002. Isso foi a base, também, para a aprovação de diretrizes da Convenção de Biodiversidade para tratar da biodiversidade de solos. E, depois, a gente fez todo um esforço em parceria com o Bioverse International, que é um organismo de pesquisa agrícola de genéticos, baseado em Roma. E propusemos e aprovamos uma iniciativa internacional para ligar a biodiversidade com a alimentação e nutrição. Para chamar a atenção de que a biodiversidade é a base da alimentação e a base de uma nutrição saudável. Então, são iniciativas que nasceram aqui no Brasil e foram muito bem aceitas lá fora. Há um espaço de simpatia, de aceitação, de reconhecimento internacional do Brasil muito grande que a gente precisa aproveitar melhor. Na década de 70, 80, nós éramos os vilões ambientais do mundo. Agora estamos voltando a ser, mas eram só vilões. São Paulo era uma poluição desgraçada. E o Brasil fez coisas boas e vem sendo reconhecido. Então, há um espaço e como nós temos competência técnica científica aqui no Brasil, a gente precisa saber utilizar mais essa competência para influenciar em políticas públicas em todos os níveis de governo. E, às vezes, é mais fácil influenciar a discussão internacional e aí usar essa agenda internacional para voltar e influenciar aqui dentro. Então, a gente precisa ter um pouco de senso de oportunidade para saber onde e como influenciar essas agendas. O Brasil também foi quem iniciou a iniciativa Cidades e Biodiversidade, como a gente hospedou a oitava conferência em Curitiba em 2006. No ano seguinte, o prefeito de Curitiba foi o anfitrião para uma reunião com prefeitos de várias outras cidades do mundo para discutir a questão da biodiversidade a nível local. E isso serviu de base a uma iniciativa que tem crescido constantemente com muito sucesso. O Brasil fez uma parceria com o Reino Unido em 2005 para iniciar a iniciativa Biodiversidade e Negócios. Então, a gente fez uma conferência em Londres e depois outra em São Paulo no final de 2005. e com base nisso na COP8 em Curitiba a gente adotou a primeira decisão para discutir como que deve ser tratado a biodiversidade no setor privado. E de lá para cá isso tem crescido. Atualmente, quem coordena a rede mundial da iniciativa Biodiversidade e Negócios é o Brasil. Para vocês terem uma ideia. O Brasil sediou a segunda conferência de ciência e de biodiversidade junto com a COP8 em 2006 em Curitiba. Então, esses são alguns exemplos. O Brasil tem sido um anfitrião de reuniões regionais para tratar biodiversidade a nível de América Latina em vários temas. Eu não vou apresentar uma por uma mas aí só para vocês terem uma ideia da diversidade de temas desde 1995 que a gente tem oferecido. E cada cada um dessa é uma oportunidade para o Brasil trazer seus especialistas e levar suas experiências para um debate internacional. A gente às vezes fica gastando muito tempo só discutindo as dificuldades e as mazelas do Brasil mas a gente também tem muitos ganhos muitos avanços e a gente tem que saber usar essas lições aprendidas e exportar digamos essas boas ideias para o resto do mundo. várias reuniões regionais que tem sido organizadas no Brasil em diferentes cidades em todo o país e isso tudo influenciando as negociações da convenção. E vou terminar chamando a atenção para alguns temas e tal questão de biossegurança que são dos OGMs que é uma questão controversa que continua sendo controversa no mundo inteiro. A convenção não trata de avaliar se é bom ou mal uma tecnologia como essa. O foco da convenção é essas tecnologias têm que ter biossegurança. Não podem ameaçar o meio ambiente ou a saúde humana. Então o esforço todo é desenvolver regras de biossegurança. A gente já teve uma legislação melhor que a atual eu acho em 95 essa lei de 95 a CTNBio funcionava como instância de aconselhamento da decisão final de autorização de uso de OGM era dado pelos três órgãos setoriais IBAMA ANVISA e Defesa Agropecuária. Com a lei de 2005 esses órgãos perderam essa competência e a decisão de uso de transgênico no Brasil é só da CTNBio. Isso levou eu acho a meu ver um empobrecimento das discussões de avaliação de risco na CTNBio. Eu acho que a gente precisaria repensar isso e melhorar. Mas por exemplo Eliana Fontes da Embrapa Senargei tem sido uma das líderes mundiais no avanço de metodologias de avaliação de risco para a questão de transgênicos. O Brasil tem tido um papel ativo. Fizemos uma reunião muito boa em Brasília pegando algodão como estudo de caso para avaliação de risco ambiental de transgênico. Acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. O Brasil tem sido um dos países mais atuantes. Há muita reclamação da academia com razão com a medida provisória que existia e dúvidas com relação à legislação atual. Mas vocês têm que ver o seguinte no mínimo o Brasil resolveu enfrentar essa questão que é um complicado. Parte do reconhecimento num texto da Convenção de Biodiversidade por exigência de países de desenvolvimento como o Brasil que os países usuários de recursos gerais teriam que respeitar a soberania nacional sobre esses recursos. O problema é como operacionalizar isso. Então nós tivemos 15 anos de experiências com essa legislação dessa medida obrigatória que foi muito burocrática e só focado no combate à bioperataria e conseguimos então emplacar aprovar uma lei mais moderna em 2015 que flexibiliza bastante e agiliza bastante pelo menos essa é a promessa perspectiva de acesso ao recogenético mas cobra mais na parte de efetividade de repartição benefício lá na ponta comercial quando um produto chegar a ponto de ser comercializado tem que se garantir essa repartição benefício e a lei criou um fundo de repartição benefício que deve facilitar bastante essa questão enfim é um tema muito complexo para todo mundo está mudando bastante porque com a entrada em vigor do protocolo de Nagoya que é o que determina a nível internacional as regras de acesso a recogenética e repartição benefícios entrou em vigor em outubro de 2014 e a entrada em vigor da lei regional para a Europa sobre esse tema as grandes indústrias as grandes por exemplo do setor farmacêutico finalmente concordaram que elas têm que se enquadrar então a gente está vendo uma mudança nesse setor saúde humana e biodiversidade com o recurso do Jeff a gente desenvolveu um projeto de apoio à biodiversidade aqui no Brasil o ProBio 1 depois o ProBio 2 no ProBio 2 a gente convidou a Fiocruz para ser parceiro e a Fiocruz criou um programa interno de biodiversidade e saúde saúde humana e lançou por exemplo há pouco tempo atrás um portal de informação sobre zoonoses e para monitorar melhor riscos dessas zoonoses surtos de uma epidemia humana e a Fiocruz apoiou dois workshops regionais da convenção um para as Américas que foi em Manaus e outro para a África que foi em Maputo e a Fiocruz enviou especialistas e bancou financeiramente a participação de vários países então foi uma parceria muito forte e a Fiocruz foi um dos parceiros chaves para finalizar um documento conjunto entre a convenção de biodiversidade e a organização mundial de saúde sobre as interfaces entre saúde e biodiversidade humana biocombustíveis etanol essa é uma área bem controversa CDB tem discutido muito isso e bem ou mal o Brasil é um país que tem experiências nessa área tem problemas mas tem avanços e o Brasil também já promoveu reunião regional aqui no Brasil sobre isso e tem tido contribuição técnica e científica para a discussão internacional desse assunto redução do desmatamento como já foi discutido por vários o Brasil é um autor-chave era o país que mais esmagava do mundo talvez ainda seja se considerar todos os biomas mas é um país que tem adotado várias políticas por exemplo é um dos poucos países que faz monitoramento regular de cobertura vegetal em todos os biomas completo do país todo ano e tem programas específicos de coordenação entre ministérios para promover a redução do desmatamento a gente só conseguiu isso porque a Marina Silva em 2003 como ministra levou esse assunto para o presidente Lula e falou esse assunto é muito grande para o Ministério do Meio Ambiente resolver então pediu que a Casa Civil coordenasse e foi graças a isso que a gente conseguiu mobilizar 12 ministérios diferentes e cada ministério contribuindo na sua área essa é uma coisa que falta no Brasil a gente deveria ter muito mais programas coordenados entre ministérios mas um ministério sozinho não pode coordenar os outros ministérios então é uma questão complicada restauração de ecossistemas degradados é uma área do Brasil também assumindo compromissos tem um plano novo chamado PlanVEG que eu espero que venha a ser formalizado em breve temos aí um monitoramento muito interessante que o INPE e a Embrapa fazem o Terra Classe que mostra não só o que está sendo perdido mas qual é o uso que está sendo dado dessas áreas desflorestadas ou convertidas áreas protegidas o Brasil é o país que mais ampliou áreas protegidas do mundo na primeira década desse século infelizmente de lá pra cá quase que parou a criação de áreas protegidas e foi reconhecido a partir de 2006 que a área protegida no Brasil não é só unidades de conservação do SNUC mas também terras indígenas territórios quilombolas APP reserva legal falta transformar isso do papel para a realidade mas é um potencial enorme espécies ameaçadas acho que esse é o último houve um avanço grande já foi chamar a atenção da última lista de espécies ameaçadas que o Ministério publicou em dezembro de 2014 a primeira lista surgiu aqui na Academia Brasileira de Ciências em 1968 foi a primeira lista brasileira de espécies ameaçadas e essa é uma área que o Brasil tem conseguido avançar não só com avaliações de risco mas planos de ação nós temos mais de 50 planos de ação cobrindo mais de 800 espécies ameaçadas no Brasil hoje então esse é um esforço bastante significativo e gostaria de terminar chamando a atenção de base de dados houve acho que é inegável um avanço importante no Brasil de consolidação de base de dados e biodiversidade o catálogo da flora brasileira o catálogo da fauna o CIS-BBR e tantas outras iniciativas e terminar só chamar a atenção de que uma das últimas discussões importantes agora na convenção é sobre sequências digitais de recursos genéticos obrigado Obrigado Braulio passo imediatamente para Cris Obrigada Juli gostaria de agradecer o convite dos organizadores da sessão do Juli dos organizadores do evento realmente é um prazer estar aqui hoje eu vou falar brevemente para vocês sobre um enorme esforço que está sendo feito de sistematizar e avaliar a biodiversidade e os impactos e os benefícios dessa biodiversidade para a qualidade de vida para o bem-estar humano na região das Américas como o Juli disse um pequeno esforço do Alasca e Patagônia mas principalmente o que eu gostaria de ressaltar é a participação brasileira como tem sido muito o Brasil como o Braulio ressaltou tem tido um papel fundamental nessas negociações fornecimento de conhecimento nos diálogos etc então não sei quantos de vocês estão familiarizados o IPBES antigamente a gente falava IPBS em português IPBS mas está estabelecido IPBES é a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos que é um esforço das agências da ONU com um forte apoio da Convenção da Biodiversidade óbvio eu vou tentar falar aqui nessa apresentação qual que é a proposta muito breve do IPBES porque é significativa falar um pouquinho do escopo da região das Américas do diagnóstico das Américas da estrutura e da participação dos brasileiros então por que que é importante essa plataforma né essa plataforma ela busca então olhar para a biodiversidade da contribuição da natureza como isso contribui para a qualidade de vida para o desenvolvimento humano né ela espera também contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável para também avaliar como estamos nos aproximando ou não das metas de AIT né o foco é conhecimento para informar tomada de decisão né é e quando a gente fala conhecimento a gente tem que entender que tem geralmente muito esforço é colocado na geração de conhecimento né o que que o IPB está tentando fazer é sistematizar organizar esse conhecimento fazer um diagnóstico de todo esse conhecimento que existe em resposta né a demanda de governos para tomadas de decisão né qual que é o escopo escopo do diagnóstico das Américas né a gente busca então olhar para o Estado as tendências e os cenários da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos né das funções do ecossistema e das interligações entre eles chama atenção aqui aqui na plataforma a gente tem utilizado um termo que se chama Nature's Contribution to People que vai além dos serviços ecossistêmicos mas em termos de compreensão a gente pode considerar aqui como os ecossistêmicos né por que que vai além porque o Nature's Contribution to People ele considera os diversos sistemas de conhecimento os diversos sistemas de valores que eu vou falar já já então a gente desculpa a gente busca compreender o impacto da biodiversidade e como essas ameaças a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos afetam qualidade de vida né e a ideia eu já falei né é olhar a efetividade das políticas das tomadas de decisão quanto que estão respondendo para para se atingir as metas de AIT e os objetivos de desenvolvimento sustentável a gente foca tanto na biodiversidade terrestre de água doce e costeira e o foco na objetiva é a interface entre política e ciência política né então como a gente falou o nosso escopo né vai da Groenlândia que embora seja território da Dinamarca né ecologicamente faz muito mais sentido tratar dentro do diagnóstico das Américas que do europeu né então da Groenlândia ao Alasca e Canadá e Estados Unidos é o que a gente está chamando Norte América a América Central a América Central mais o México forma o que a gente está chamando de Mesoamérica e tem o Caribe e a América do Sul tá bom então dá pra ter uma ideia da diversidade socioeconômica e política que tem dentro de cada uma dessas regiões né e entre elas além disso a gente tem essa pequena diversidade de que dentro do diagnóstico estamos chamando de unidade de análise que são os biomas mas por que que nós não estamos chamando isso de biomas porque dentro das unidades de análise a gente considera as áreas transformadas né que tem tanto áreas urbanas como áreas agrícolas são também unidades de análise nossas que estão dentro do que seriam os biomas né então a gente está dando esse outro termo que é unidade de análise é o a plataforma ela considera diversos sistemas de conhecimentos e de valores de conhecimento a gente tem o conhecimento científico e dentro do conhecimento científico como já foi falado na na sessão anterior as diferenças de ciências né então você tem as ciências naturais as ciências sociais ciências econômicas de engenharia etc então a ideia é não ser um diagnóstico feito somente com um ponto de vista de um ponto da ciência só né é trazer essa interdisciplinaridade essa multidisciplinaridade para fazer esse diagnóstico e também não só a ciência é o único tipo de conhecimento válido esse diagnóstico nós consideramos os sistemas de conhecimentos indígenas tradicionais locais né como é que você faz isso devem estar perguntando como é que a gente incorpora isso né a ideia o que temos feito é tudo que está documentado seja ele de forma escrita audiovisual ou só em áudio é considerado documento para se usar para fazer o diagnóstico tá é e sistemas de valores né que valores são esses bom são vários né então a gente tem que imagino que 90 mais de 90% aqui dessa sala vem das ciências naturais desses 90 das biológicas e agrícolas né então a gente tem tem um viés no nosso olhar né e os sistemas de valores a gente tem que considerar que a conservação é quando se discute conservação de biodiversidade a gente tem que discutir os diversos interesses pontos de vista e trazer dados que como se diz que podem até se contradizer uns com os outros um diagnóstico é feito disso aliás né é você pegar porque a gente sabe que a ciência não é isenta de valores e você tem vários cientistas provando o A e outros tantos provando que é B e você tem que mostrar o A e o B e o porque o que que a gente faz considerar que né quais as evidências que tem pra A quais as evidências que tem pra B e tem que mostrar sempre esses dois lados da moeda a gente não pode ser tendencioso ou fazer um diagnóstico se a gente está trabalhando com conhecimento e ciência então a gente tem que trazer todos todo esse conhecimento como é que a gente está organizando esse diagnóstico né o diagnóstico tem seis capítulos né que fala sobre um que coloca o contexto das Américas a problemática um que coloca as contribuições da natureza para a qualidade de vida outro que fala dos status estado e tendências relacionado à biodiversidade outro sobre vetores diretos e indiretos né de mudanças na biodiversidade e o quinto relacionado a cenários né e o sexto sobre opções de de regulamentação de políticas etc né pra governança esses capítulos são bem longos cada capítulo envolve várias pessoas eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho e vão ser capítulos de quantas palavras 40 40 e 30 mil palavras alguma coisa assim desculpa e daí de cada capítulo vai ter um executive summary que é uma coisa bem mais concisa quais são os principais achados ali de cada capítulo né então assim desse executive summary vai ser formado vai ser elaborado vai ser elaborado está sendo elaborado esse summary for policy makers onde aqui a gente vai sintetizar os achados de todos os seis capítulos e deve ser uma coisa numa linguagem nos capítulos a gente tem todas as referências tudo de onde são as informações etc no summer for policy makers é uma linguagem bem preta no branco direta curta né pra que realmente seja lido né quem falou agora há pouco Vivalda que não é um texto longo tem que ser realmente um texto curto pra que atinja o público que são os tomadores de decisão né como é que a gente faz pra lidar com evidências contraditórias como eu disse né a ciência tem uns que mostram o que é a tem uns que mostram no QB né então no IPB a gente tá usando esse quadro aqui que também é usado no IPCC né de como a gente pra cada statement pra cada afirmação que a gente faz a gente tem que dizer se está bem estabelecido se aquilo se aquilo é uma coisa bem estabelecida dentro da ciência e dentro não só a ciência dentro do conhecimento científico e também outros sistemas de conhecimento que usamos se está estabelecido mas está incompleto se não está resolvido ou se é inconclusivo se os dados não são suficientes pra se afirmar alguma coisa tá como é que está a produção do diagnóstico das Américas a gente começou em 2014 com uma reunião onde a gente delimitou o scope fizemos uma primeira reunião em julho de 2015 fizemos um um outline aqui esse zero order draft foi um outline escrevemos a primeiro a primeira versão do diagnóstico que foi a público pra comentários pra todos tivessem interesse em maio de 2016 fizemos um segundo um segundo desculpa fizemos uma segunda união em 2016 uma segunda versão que tivemos muito mais comentários agora e foi revido pelos governos também e há pouco tivemos uma reunião em Cartagena na verdade foi agosto né pra discutir esses comentários e encaminhar pro final estamos então agora esse mês de setembro os capítulos devem terminar ser finalizados e agora entre setembro outubro e novembro a gente finaliza o Summer for Policymakers e entrega isso e vamos pra plenária em março de 2018 isso porque a gente tem que entregar porque todos os documentos tem que ser traduzidos nas o Summer for Policymakers nas seis línguas oficiais da ONU pra ir a plenária e debater etc então é isso qual que é a participação dos brasileiros né grande na hora que eu fui fazer essa daqui eu falei gente é mais quase 10% de todo o assessment da Brasil né além da minha participação como co-chair eu também lidero um dos capítulos o capítulo 2 a Mercedes Bustamante que apresentou agora há pouco lidera o capítulo 4 com outros colegas o Jean Ometo do INPE lidera o capítulo 5 e o Paz Cariano que vai apresentar daqui a pouquinho o capítulo 6 com outros colegas né quanto aos lead authors a gente tem que são os autores dos capítulos a gente tem o Jean-Paul Metsky que está aqui o Helder que apresentou ontem mas o Ricardo Rodrigues a Tatiana Angada o Gerardo Bebeck a Silvia Ziller e o Antônio Paglia então temos bastante brasileiros aí e o Jolie ele faz parte do Management Committee ele é parte do Multidisciplinar Expert Panel que foi o primeiro co-chair do MEP do IPBS né e é parte do Management Committee da América também temos uma Fellow do Brasil a Juliana além de 3 Review Editors dos 12 né 25% são brasileiros além de vários Contributing Outers então assim Brasil tem expertise tem muito esse seminário aqui mostrou que tem muito mais ainda que a gente pode estar usando foi ótimo estar aqui nesses dias para conhecer mais trabalhos mais pessoas né então assim acho que a gente está tendo um protagonismo nesse diagnóstico e é fundamental que continuamos né nessa nesse trabalho É isso que eu queria apresentar para vocês mais uma vez agradecendo e estou aberta a perguntas na hora da roda Obrigada Obrigado Cris Faço então a palavra para última apresentação sem desmontar o equipamento Fábio Scarano Valeu Muito obrigado Carlos Muitíssimo obrigado Adalberto Fivaldo é um prazer enorme estar aqui com vocês na Academia Brasileira de Ciências para tratar desse tema eu acho que bom sou o último a falar vocês já tiveram uma semana longa e eu imaginei que ao longo desse dia conhecendo os palestrantes aqui todos muito próximos eu sabia que ia ficar um pouco essa tensão entre um olhar de solução e um olhar de problema que eu acho que é uma tensão que é muito saudável na ciência que se fez sentir aqui então eu vou passar muito rapidamente sobre objetivos do desenvolvimento sustentável sobre a conferência do clima que eu acho que ajuda a compor esse olhar da mesa aqui que é um olhar mais internacional mas eu vou tentar fazer isso rapidamente para finalizar com uma discussão um pouco sobre o futuro os futuros possíveis e como a ciência pode ajudar a construir o futuro então esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável eu vi que foram tratados em parte na parte da manhã creio que vocês conheçam tem são 17 ao todo tem 3 que são particularmente relevantes aqui para esse 4 eu diria de clima vida na água vida na terra e água limpa que tem muito a ver com os 4 com biodiversidade com os ecossistêmicos eu gosto muito dessa figura eu vou voltar a ela mais tarde os colegas de Cambridge que produziram que esses objetivos às vezes parece que você está misturando maçã com banana e com abacaxi são meio que frutas diferentes mas tem uma certa sequência lógica neles e os objetivos que são ligados à biosfera que são a base são esses 4 aqui justamente os 4 que eu falei clima vida na terra vida na água e água e esses sem esses 4 cumpridos a vida na sociedade teria sérios problemas a gente depende desses serviços para a gente viver bem então se esses 4 estiverem em bom estado a sociedade tende a prosperar e com essa prosperidade talvez uma economia mais sustentável emerge essa que é um pouco a lógica é a forma como eu concordo integralmente com essa visão dos objetivos sustentáveis então se eu tivesse que começar por algum lugar para alcançar esses 17 objetivos que estão traçados em 2030 e o Brasil é um dos signatários dizendo que vai chegar lá ou seja faltam 13 anos para a gente chegar a essas metas pobreza zero fome zero biodiversidade na água na terra conservação climática 13 anos que nós temos se eu tivesse que começar por algum lugar assim não vai dar para começar por um só vai ter que fazer tudo junto porque falta pouco tempo mas se tivesse que começar a gente começaria por aqui pela biosfera para segurar essa base social e econômica que vem a seguir e aí saindo os objetivos eu vou voltar a eles mas saindo rapidamente quando a gente olha o acordo de Paris que se deu no mesmo ano em que se firmaram esses objetivos do desenvolvimento sustentável o acordo de Paris se deu no âmbito da convenção do clima ao contrário do processo tradicional da ONU que há um desenho de um texto acima e depois os países concordam ou não se decidiu nessa conferência que os países trariam as suas contribuições voluntárias e aqui o Brasil levou foca muito grandemente em adaptação às mudanças climáticas e afirma que há um plano nacional de adaptação às mudanças climáticas e esse plano vocês darem uma olhada na página do Ministério do Meio Ambiente vocês vão ver que tem um componente tecnológico que eu diria um pouco tímido ainda mas tem um forte componente em ecossistemas e de fato é difícil imaginar o Brasil se adaptar a mudanças climáticas de uma maneira que não seja com base em ecossistemas tendo em conta toda a natureza que a gente tem aqui e o que o Brasil anuncia como compromisso também para 2030 anota bem é junto do objetivo de desenvolvimento sustentável é desmatamento ilegal zero restauração e uso múltiplo Mercedes mostrou os problemas mas que tem com esse fraseamento aqui 12 milhões de hectares de restauração e 15 milhões de hectares de conversão de pecuária improdutiva em terras produtivas e assim eu estou partindo do princípio que a gente vai cumprir isso a gente precisa cumprir isso para a gente chegar onde eu vou falar para vocês aqui mas isso o que difere o compromisso brasileiro do compromisso de todos os outros países signatários da convenção é que o que o Brasil está dizendo que vai fazer hoje está previsto em lei a gente sempre reclama que esses acordos globais eles são só aspiracionais eles não são legalmente vinculantes ou seja ninguém vai preso no país se não cumprir mas ainda que esse acordo não seja legalmente vinculante no caso brasileiro ele é meio que legalmente vinculante para dentro se a gente cumprir a lei a gente vai chegar lá não em 2030 em 2038 e aí tem leis que a gente já debateu tanto respeito alguns acham que é melhor outros acham que é pior código florestal entre outras mas o fato é que hoje a gente tem como alcançar isso aqui simplesmente cumprindo a lei e óbvio há maneiras e maneiras de se alcançar isso e nisso a ciência pode ajudar muito como além de cumprir a lei a gente dá uma contribuição real para alcançar aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável será que ao restaurar o que tem por ser restaurado a gente consegue criar uma economia se não criar economia não vai funcionar vai ter como gerar emprego quando a gente precisar conservar mais áreas isso vai gerar renda essas áreas vão estar conservando serviços ecossistêmicos que são importantes para a produção aí vem outra pergunta a ciência está respondendo essas perguntas a ciência instrui o tomador de decisão a gente falou um bocado hoje sobre como o tomador de decisão não nos escuta tal qual o Braulio Mercedes outros colegas aqui já participei da tomada de decisão no governo muito incomum algum cientista chegar em quem está na tomada de decisão e falar escuta como é que eu posso te ajudar com a sua tomada de decisão então tem os dois lados eu acho e para chegar em 2030 com essas metas alcançadas daqui a 13 anos a gente vai ter que conversar melhor com os tomadores de decisão eles conosco e com a sociedade em geral e aí eu acho que a gente tem que pensar em passos ainda que rápidos e esse termo que consta lá da Convenção de Diversidade Biológica Braulio conhece bem adaptação mudanças climáticas baseadas em ecossistemas na Convenção de Diversidade Biológica ela tem essa definição é o uso de serviços ecossistêmicos da biodiversidade como parte de uma estratégia geral de adaptação para ajudar as pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das mudanças climáticas é uma bela definição mas eu acho que ela tem um pequeno erro conceitual ela separa a adaptação baseada em ecossistemas como uma parte isso pode ser verdade para alguns países do mundo mas no caso brasileiro a adaptação baseada em ecossistemas é quase que uma redundância não há como se adaptar às mudanças climáticas no Brasil sem os ecossistemas estarem conservados ou restaurados não há como faz parte da nossa natureza sem trocadilho para as cidades para as zonas rurais para as zonas totalmente silvestres e o que é isso? que essa tal de adaptação baseada em ecossistemas inclui ações como criar e efetivamente manejar áreas protegidas manejo comunitário de áreas silvestres acordos e incentivos para a conservação e para a restauração aí alguém vai falar caramba isso aí é o jeito que os conservacionistas arrumaram para se encaixar na agenda da mudança climática porque lido assim é igualzinho o que se faz em conservação da biodiversidade a diferença em adaptação é que a gente reconhecendo que os mais vulneráveis às mudanças climáticas os locais mais vulneráveis são os locais que perderam a sua capacidade de suporte à vida e as pessoas mais vulneráveis são as pessoas pobres esse conjunto de ações aqui vai reduzir pobreza para ser adaptativa à mudança climática e quando a gente une esse componente socioeconômico com o componente ambiental nota bem a gente está quase falando de desenvolvimento sustentável não é? o tripé social econômico ambiental aí alguns vão dizer adaptação é sinônimo de desenvolvimento sustentável e a resposta é não não é você normalmente se adapta a um fator de pressão e você se adapta a uma determinada vulnerabilidade que você tem mas esse passo adaptativo ele geral é o primeiro passo em função ao desenvolvimento sustentável ele desencadeia ele pode vir a desencadear um processo de desenvolvimento sustentável então a gente gosta de definir adaptação baseada em ecossistemas como um mix de políticas que promove uma transição adaptativa ela leva uma determinada situação de vulnerável adaptada e no processo de fazer isso ela liga o gatilho de uma transição em direção à sustentabilidade se a gente vê a adaptação dessa forma como indutor de desenvolvimento sustentável a gente vai ver que esse termo inclui as metas da convenção de diversidade biológica algumas das quais o Braulio falou com a gente o acordo de Paris os objetivos do desenvolvimento sustentável a meu ver é uma oportunidade gigantesca para o Brasil porque o que é curioso é que a adaptação ela começa local e quando você tem um país ou uma cidade ou um estado que alcança o desenvolvimento sustentável quanto mais países do mundo estiverem se desenvolvendo de maneira sustentável mais adaptado o planeta vai estar a mudanças climáticas então começa com a adaptação local chega-se em desenvolvimento sustentável numa escala um pouco maior e esse desenvolvimento sustentável local somado uns com os outros adaptam ao planeta as mudanças climáticas se só a gente aqui no Brasil se desenvolver de maneira sustentável não vai adiantar se os Estados Unidos seguirem com a emissão que tem o planeta vai seguir indo para o buraco e nós juntos então essa mudança de estado é uma mudança global mas você precisa de exemplos nacionais e pelo tamanho que o Brasil é por tudo que o Brasil representa e pelo que ele guarda de diversidade biológica se a gente não criar esse exemplo aqui eu tenho muita dificuldade de imaginar outro país do mundo que cria e um exemplo bem criado de como conservação restauração como a partir da natureza não às custas dela a gente consegue construir uma sociedade sustentável a impressão que eu tenho é que é uma missão brasileira de vida nesse planeta aqui e aí como é que a gente vai fazer isso em 13 anos meus amigos e isso é onde eu acho que a ciência precisa pensar essa tal de adaptação baseada em ecossistema ela envolve um monte de coisa aumentar áreas protegidas melhorar gerenciamento criar planejamento de uso da terra e de infraestrutura reduzir pobreza são muitas ações do ponto de vista de política e política tal qual nossos colegas destacaram aqui a gente reclama ela é muito setorial se as coisas no país funcionassem bem talvez você não precisasse de um ministério do meio ambiente porque todos os ministérios teriam uma ponta ambiental forte mas assim como a gente critica a política nisso a ciência é a mesma coisa e foi dito aqui ao longo do dia a gente que trabalha com ecologia ecologia é só a gente que trabalha com sociologia sociologia é só e para a gente resolver esses problemas complexos a gente vai ter que ser capaz de conversar com esses diferentes atores de diferentes áreas não só da ciência mas também da sociedade em geral e aí assim o que a ciência tem a ver com essa história toda de solução do problema do mundo e tal e eu gosto desse conceito dos tempos pós-normais em que a gente vive o que é esse tempo pós-normal sabem do antropoceno da era da revolução industrial para cá nos últimos 50 anos a gente tem a chamada grande aceleração e o que alguns filósofos chamam de tempo pós-normal são os últimos 20 anos coincide quase que coincide em um momento em que o conceito de sustentabilidade começa a emergir um relatório Brundtland de 87 que fala em desenvolvimento sustentável eu estou tratando aqui sustentabilidade e desenvolvimento sustentável como sinônimo mas eles são quase que simultâneos e eles são simultâneos o que é esse tempo pós-normal afinal é um tempo de contradição é um tempo de caos e de complexidade um exemplo o que é essa contradição aqui vocês estão há três dias ouvindo ciência como vocês nunca ouviram na vida de vocês e eu imagino que alguns assim eu fiquei só hoje aqui e vi a fala do Lovejoy eu tenho que dizer pra vocês assim eu estou confuso se eu tivesse começado hoje eu não sei por onde porque tudo que vocês viram aqui é importante ao mesmo tempo que a gente tem toda essa ciência a impressão que eu tenho é que a gente nunca foi tão ignorante sobre como lidar com os grandes problemas que nos assolam que estão batendo na nossa porta aqui há 13 anos então essa é a contradição própria dos tempos pós-normais o que é o caos o caos é a velocidade com a qual a gente vive é a quantidade de informação que nos invade nem que a gente não queira acessar ela nos domina por dia e isso te confunde você perde o foco você não sabe por onde começar leva a minha querida professora Maria Auxiliadora a falar o que a gente vai fazer agora que saudade professora da senhora e é isso esse caos é uma sensação quase que de impotência e a complexidade ela se dá na medida em que tudo isso que a gente está falando precisa de muita cabeça muitas cabeças você precisa dos diferentes tipos de cientistas você precisa dos diferentes atores sociais e esses caras tem que ter um ponto de encontro de conversa e de diálogo e como como é que a gente vai fazer isso eu gosto muito dessa visão dos três amanhãs dos tempos pós-normais e eu comecei a me preocupar com isso tem um pensador polonês que eu gosto muito chamado Sigmund Bauman o Bauman deu uma palestra aqui no Rio uns três anos atrás ele começou a palestra dele falando assim nós vivemos o fim do futuro eu uso isso e eu uso isso